A caça é sua, café com o doutor. Pois é, a constipação intestinal encontra-se entre as doenças funcionais do intestino e constitui aí um dos sintomas mais frequentes de procura ao coloproctologista e também ao gastroenterologista, acometendo aí cerca de 20% da população mundial. Caramba, tudo isso é bastante, né? Dois a cada dez. E é mais comum também nas mulheres e nos idosos, o que gera aí um problema terapêutico aí muito preocupante e também com grande impacto na qualidade de vida. Pois é, assunto sério, pouco discutido, mas que a gente trouxe hoje no nosso Café com o Doutor. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o nosso convidado do dia, o doutor Marcos Flávio de Rezende. Ele que é médico, coloproctologista e também professor do curso de medicina da UFMS aqui em Três Lagoas. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Vamos começar do começo essa conversa e a gente já quer saber o que é, afinal de contas, a constipação intestinal. Bom dia mais uma vez, doutor. Bom dia, bom dia a todos. A constipação intestinal, também chamada de ressecamento do intestino, é uma alteração, é um conceito que envolve não só a frequência, a baixa frequência evacuatória, como também esforço evacuatório, consistência dessas fezes, o formato dessas fezes e a satisfação do paciente após terminar a evacuação. É comum as pessoas pensarem que só quem evacua menos de duas, três vezes por semana seria um paciente obstipado. E não é bem assim. O paciente pode ser um obstipado intestinal evacuando diariamente, se essas fezes, por exemplo, foram fezes endurecidas, que exigem um grande esforço evacuatório, se o formato dessas fezes for formados em síbalos, como se fosse bolinhas, fezes de carneiro, de capivara, ou se o paciente, ao final da evacuação, ficar com uma sensação de evacuação incompleta, de que sobrou coisa pra trás. Seria isso a constipação intestinal ou ressecamento intestinal? Alguns também chamam de prisão de ventre. Certo, doutor. Então, o certo seria a gente observar isso, né? Terminou, dá uma olhadinha. Porque, geralmente, o pessoal fica com um certo assim, ah, né, será, mas se tá tendo problemas, seria o caso de observar, doutor? Sim, sim, nós temos que observar. E a consistência das fezes, o formato das fezes é sempre muito importante, mas também perceber se não existe ali muco, né, que é aquele catarro, se não existe sangramento, a gente sempre tem que estar observando a qualidade das nossas evacuações. Doutor, e quais são as causas mais comuns da constipação intestinal? Olha, a principal causa é o erro alimentar, tá? Ela se constitui a principal causa e a gente só passa a investigar outras causas, causas secundárias da constipação intestinal, uma vez resolvido o erro alimentar. Então, uma dieta com baixa ingesta de fibra, rica em proteínas, em detrimento do carboidrato, a pouca ingesta de água, a baixa atividade física, tá? Tudo isso pode levar à alteração do hábito intestinal, resultando num quadro de constipação. Pois é, e doutor, o senhor falou de alguns sinais aí da constipação, mas tem outros que o paciente pode identificar para saber se ele tem esse problema ou não? Sim, o paciente que é constipado intestinal, ele tem geralmente outros sintomas associados, como por exemplo, a distensão abdominal, a sensação de inchaço abdominal, que pode acontecer logo no início da manhã e também no final da tarde. É aquele paciente que percebe, por exemplo, a cintura, a calça apertar na cintura, ter que afrouxar o cinto no final da tarde, justamente por conta dessa distensão abdominal. É um paciente que fala que elimina poucos gases e isso pode resultar, além da distensão, também em cólicas, em desconforto abdominal e isso ter um impacto na qualidade de vida do paciente, o paciente reclama bastante disso também. Certo, doutor, nós falamos sinais e sintomas. Agora, esse paciente que tem esses sintomas, identifica, porém, pula o tratamento. Quais são as consequências que a constipação intestinal pode trazer para esse paciente? Isso é muito importante, tá? A constipação intestinal, ela pode desencadear a doença hemorroidária, por exemplo. Ela pode agravar uma doença hemorroidária pré-existente, levando a um quadro bastante crítico, doloroso, que é a trombose hemorroidária. Pode ser causa da fissura anal, que é uma ferida que se forma na borda anal e que não costuma cicatrizar espontaneamente. É motivo de muita dor, né, para o paciente, principalmente no ato evacuatório. A nível intestinal é causa, por exemplo, do surgimento dos divertículos. E a gente tem que entender que a doença diverticular é uma doença potencialmente grave, porque ela pode evoluir tanto com a hemorragia digestiva, quanto também com a diverticulite, que em grau mais avançado pode exigir, inclusive, cirurgia de urgência. Então, daí a importância de, uma vez obstipado o intestinal, procurar o atendimento, procurar o médico, para poder estar fazendo a devida análise e correção desse problema. E o tratamento, doutor, como é que é isso? Bom, se a principal causa é o erro alimentar, o tratamento passa por a montagem de um cardápio, de uma dieta rica em fibra. É um paciente que vai ter que alimentar várias vezes ao dia, de três em três horas, isso vai dar cinco a seis refeições diárias, todas elas ricas em fibra, mas com bastante água. A gente tem que lembrar que fibra sem água, o efeito acaba sendo rebote. Ao invés de melhorar, vai piorar. Agora, se eu tenho causas secundárias, por exemplo, endópto, metabólicas, medicamentosas, para o surgimento ou agravamento dessa constipação intestinal, isso também tem que ser investigado. Então, doenças como hipotireoidismo, a própria diabetes, uso de medicamentos antidepressivos, opioides para dor crônica, medicamentos para o Parkinson, medicamentos para epilepsia, são medicamentos que podem resultar como efeito adverso também na constipação intestinal. Então, o tratamento passa por equacionar isso, hipotireoidismo tratar, diabetes tratar, e esses medicamentos a gente sempre conversa com o colega que prescreveu para ver se existem alternativas com menos impacto ao funcionamento intestinal do paciente. Legal. Doutor, o senhor acabou de falar sobre hemorroidas na pergunta anterior, mas a minha dúvida é o seguinte, constipação intestinal diretamente pode causar hemorroidas, ou isso é uma consequência se o paciente ignorar o tratamento inicial? A constipação intestinal é a principal causa de hemorroidas. Hemorroidas é uma insuficiência venosa, é uma doença da dificuldade do retorno venoso da região do ânus. E fazer força na barriga, e geralmente quem faz é o paciente constipado, vai diminuir o retorno venoso da região do ânus, e o resultado disso é o surgimento da doença hemorroidária. Então, quer se ver livre da doença hemorroidária, ou quer ter ela controlada, antes disso tem que regularizar o hábito intestinal. Certo, doutor. Tem uma pergunta aqui que eu vou até adiantar, porque é justamente a etimologia da palavra. A gente fala assim que a pessoa está mal, está enfesada. Sim. É justamente por causa disso, doutor, isso causa aí um distúrbio de humor aí, de ansiedade? É verdade. O mau funcionamento intestinal hoje é causa de transtornos de ansiedade, não digo causa, mas colabora com o quadro de ansiedade, com o quadro de alterações do humor. O paciente que não evacua bem é um paciente que está preocupado, que está ligado o tempo todo no seu intestino, é um paciente que está mal-humorado, como você mesmo disse, ele está enfesado. Tá certo, doutor. E uma outra coisa ligada a isso, como o senhor falou no começo da entrevista, às vezes a pessoa acha que evacuar uma ou duas vezes por semana é normal, às vezes é uma vez por semana, acha que isso é normal. Qual que é a frequência normal da gente ir ao banheiro? A gente acredita que até três vezes por semana é normal, desde que o paciente evacue fezes formadas, macia, que exijam pouco esforço e que lhe cause satisfação ao final da evacuação. Então, evacuar três vezes por semana é considerado normal, se as outras condições foram atendidas. Mudando um pouco de assunto, doutor, mudando, mas nem tanto, né? Não, nem tanto. Mudando de assunto, mas ainda falando do mesmo, existe alguma relação entre constipação intestinal e câncer? A alteração do hábito intestinal pode ser um sinal de alerta, principalmente para aqueles pacientes acima dos 45, 50 anos de idade. Sinal de alerta esse para a procura, para a pesquisa, para o rastreamento do câncer coloretal. Não é só a obstipação, a diarreia também, e também a alternância do hábito intestinal. Aquele paciente que ora cursa com diarreia, ora está constipado, esse é um paciente que, principalmente, a partir dos 45, 50 anos de idade, deva procurar um profissional, deva talvez fazer uma colonoscopia na tentativa de rastrear o câncer ou de prevenir o câncer coloretal. Certo, doutor. E aquele tratamento caseiro aí, o chazinho, né? A tia chega e fala, não, você tem que fazer um banho de assento, não, não sei o que lá. Isso funciona realmente, doutor? Corta grupos alimentares, não para de comer pão. Com a banho de assento, aquelas dicas do WhatsApp. Isso é um pouquinho complicado, né? O pessoal acha que o medicamento natural, os chás, as garrafadas, né? Alguns chamam de vitaminas, não tem efeito adverso. E a gente não sabe muito bem do que é feito esses chás, quais são as misturas nesses eventuais medicamentos naturais. E isso pode, sim, trazer consequência para o intestino. E a gente sempre investiga como causa possível de um ressecamento intestinal ou da piora de um ressecamento intestinal previamente existente. No que tange a dieta, a gente sempre alerta o paciente para os cuidados com a dieta da moda, a dieta do Google. Geralmente, essas dietas, elas priorizam a proteína em detrimento do carboidrato. E a dieta da proteína, ela, sabidamente, é uma dieta que leva à obstipação intestinal. O pessoal muito de academia acaba suplementando a sua alimentação com emprotein e outros correlatos. E isso também pode ser motivo da constipação intestinal. Então, a gente sempre tem que estar pesquisando, perguntando para o paciente, entendendo como é a sua dieta do dia a dia e tentar fazer uma correção no sentido de melhorar a qualidade da sua evacuação. Sem dúvida. Doutor, uma outra coisa, quando o senhor fala, né, melhora de qualidade de vida é a atividade física. Ela pode, sim, ser uma aliada aí no tratamento, até mesmo na prevenção da constipação intestinal? Sim, ela é de suma importância, tá? Então, além dela melhorar a questão da motilidade intestinal, ela acaba induzindo o paciente a ingerir mais líquido, tomar mais água. Além de que é um estabilizante do humor, vai melhorar o humor do paciente que, por conta da obstipação, pode ser um paciente mais ansioso, um paciente mais mal-humorado. A atividade física vai colaborar até mesmo com isso. Legal. Tivemos aqui no nosso café com o doutor, o doutor Marcos Flávio de Resende, da clínica Santé. Doutor, muito obrigado pelas suas informações aqui, um assunto que às vezes a gente não coloca em pauta, né? Chega a ser um tabu, né? É, chega um tabu, exatamente. Falar desse assunto... Exato. Ninguém te chama pra tomar uma cerveja e discutir sobre isso, né, Totó? Mas a gente vê, né? Até ainda outro dia eu li, em um perfil de um profissional da saúde, falando que o nosso intestino é o nosso segundo coração. Ele manda tanto quanto o coração na qualidade de vida. Segundo o que, Otó? O nosso segundo cérebro. Segundo o cérebro alto. Segundo o cérebro alto. Segundo o cérebro, olha só. Pois é, será que eu tinha lido o cérebro e estou confundindo com o coração? Eu acho que eu li coração. Mas não deixa de ser também uma verdade, né, doutor? Muitíssimo obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui na Casa Sul. O senhor sempre muito bem-vindo aqui e até uma próxima. Excelente sexta pro senhor. Lembrando que a clínica Santé fica na Rosário Congro, 1263. Lá você pode conversar diretamente com o doutor Marcos Flávio. E o telefone é o 673521-5252. Mais uma vez, bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia. A gente volta com mais daqui a pouquinho no A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. O ITVC.